Bom dia, primeiro ano, vamos retomar o nosso estudo a respeito dos modos de produção da sociologia sobre a perspectiva de Karl Marx. Nós trabalhamos na aula passada, então, alguns conceitos dos modos de produção desenvolvidos por Karl Marx. Nesse nosso encontro, nós vamos falar ali sobre os modos de produção capitalista e mais-valia. É importante salientar que Karl Marx vai dizer que o modelo de produção capitalista, esse modelo de produção capitalista, ele acaba evidenciando essas duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia é a classe social, segundo Karl Marx, dominante e detentora dos meios de produção, ou seja, dos instrumentos que tornam possível a produção dos bens necessários aos indivíduos. Por outro lado, o proletariado, por não deter os meios de produção, precisa vender a sua força de trabalho à classe burguesa para garantir as condições materiais de sua existência. Então, nesse modelo proposto por Karl Marx, nós vamos ter essas duas classes sociais. Nós teremos, por um lado, a burguesia, que é detentora dos meios de produção, e o proletariado, o proletariado significa aquele que possui somente a sua prole, somente os seus filhos, e esses terão, por não disporem dos meios de produção, vendem a sua força de trabalho para a classe burguesa, a fim de que eles possam, então, ao vender a sua força de trabalho, poderem, de fato, ter condições de adquirir os meios, os bens necessários para a sua existência. Essa visão marxista, essa luta de classes, essa distinção de classe, burguesia, proletariado, hoje, com o avanço do capitalismo, com os benefícios que o capitalismo nos trouxe, ela já fica um tanto quanto ultrapassada, essa divisão burguesia-proletariado. Hoje, nós entendemos que este livre mercado vai possibilitar, digamos assim, essa, como vamos dizer, essa troca comercial entre aqueles que são os que investem e que proporcionam trabalho, e aqueles que, de fato, e aqueles que vão e vendem a sua força de trabalho. Então, é simplesmente uma questão de negócios. Mas, voltando, então, já na perspectiva marxista, então, a força de trabalho, ela se transforma em mercadoria, né? Uma vez que o próprio burguês adquire a força de trabalho do proletariado, e o proletariado vende a sua força de trabalho por um avalor X. Então, importante ali. Em relação à produção, né, a relação de produção na sociedade capitalista, tem como objetivo a concentração de capital, que é novamente incorporada aos meios de produção, no meio de investimento em maquinários, novas tecnologias, e contratação de funcionários, gerando ainda mais capital. Na sociedade capitalista, o objetivo, o objeto central da produção da circulação de mercadorias é o lucro. Então, o lucro advém, é o acúmulo de capital, capital esse que é tirando uma porcentagem de subsistência ao empreendedor, o resto do capital é reinvestido, é investido novamente nesses meios de produção. Calmarx, ele vai trabalhar o conceito de mais-valia dentro de todo esse processo, né? Aquele que tem o meio de produção, aquele que o proletariado que vende a sua força de trabalho, que vende a sua força de trabalho e gera um capital, capital isso que é reinvestido novamente nos meios de produção. Contudo, Calmarx vai dizer que o trabalhador produz um valor excedente em relação à sua remuneração diária, o que Calmarx chama de mais-valia, e essa mais-valia acaba sendo apropriada pela burguesia na forma de lucro. Então, Calmarx vai dizer assim, o proletariado, ele acaba produzindo um capital excedente àquele necessário para, digamos assim, pagar a sua força de trabalho. Então, ele paga, ele gera mais capital do que o seu custo, se assim podemos dizer. E este excedente é assumido como uma forma de lucro, tá? Então, o que ele vai dizer aqui, ó? O empresário, aqui ele vai dar um exemplo, né? Imagine uma pessoa que tem uma jornada diária de trabalho de 8 horas em uma fábrica de relógios, produzindo 30 unidades diárias no valor de 100 reais cada. No fim do mês, após 20 dias trabalhados, o trabalhador produziu 60 mil reais em relógios. O salário desse trabalhador corresponde a 3 mil reais. Os gastos com a manutenção da fábrica, a compra de matérias-primas, os investimentos e o pagamento de impostos totalizam um valor aproximado de 30 mil. Isso gera ao proprietário da fábrica o excedente de 30 mil de toda a produção mensal desse trabalhador. Então, o valor excedente não é convertido em salário ou introduzido na produção. Então, esse valor excedente é o lucro que este empresário vai ter. O que é o Marques chama de mais-valia, né? Então, ou esse trabalhador gera 60 mil reais, esse trabalhador tem um salário de 3 mil, aí os gastos mensais, esta fábrica gira em torno de 27 mil, então você vai ter 30 mil reais de lucro com relação ao empresário. Claro que hoje nós sabemos que o mercado funciona dessa maneira, não com essas porcentagens, mas então o Marques criticava o fato de que aquele que gera a riqueza, o proletariado, não tem essa porcentagem incorporada no seu salário. E aí ele vai dizer que existem dois tipos de mais-valia. A mais-valia absoluta, que é o aumento da jornada de trabalho diária ou semanal do trabalhador, é quando o capitalista aumenta a carga horária dos trabalhadores e, por consequência, concentra maior valor excedente ao lucro, aumenta-se a jornada de trabalho, aumenta-se as horas trabalhadas, mas o salário continua o mesmo, então não vai produzir mais pelo mesmo salário, ou a mais-valia relativa, que é pelo uso de outros mecanismos que proporcionem o aumento da produtividade com uma incorporação de novas tecnologias. Então, ou você vai ter um aumento da carga horária, então a mais-valia absoluta, ele vai trabalhar mais tempo pelo mesmo salário, ou ele vai continuar trabalhando o mesmo número de horas, porém produzindo mais, mas, ainda assim, pelo mesmo valor do salário. Então, isso são formas de mais-valia. Então, mais-valia nada mais é de que o excedente de capital produzido pelo proletariado assumido pelo burguês sob o aspecto de lucro. Ok? Beleza? Um outro conceito de hoje é a questão da alienação do trabalho. Karl Marx vai trabalhar esse conceito de alienação. Ele vai trabalhar o seguinte, ele vai dizer que o outro, um outro aspecto desse modo de produção é a alienação dos trabalhadores. Então, o trabalhador aliena seu próprio trabalho, ou seja, transfere o produto de seu trabalho para o empresário capitalista. Veja bem, o importante é que o Karl Marx afirma também que, pelo fato de os trabalhadores estarem dissociados dos meios de produção, o capitalismo produz alienação do homem. Como os meios de produção pertencem à burguesia, o trabalhador se torna apenas mais um objeto, uma engrenagem que atua como parte do processo produtivo. Com isso, perde o seu valor como ser humano e passa a ser qualificado como um mecanismo do processo produtivo. Então, Karl Marx vai dizer o seguinte, a partir do momento em que o trabalhador faz um determinado tipo de produto, este produto se transfere para aquele que tem um meio de produção, para o burguês, e ele torna-se alienado ao objeto que ele mesmo produziu. Ele não tem total conhecimento do objeto que ele produziu, ele não tem total ciência do objeto que ele produziu. Então, ele transfere o produto, o fruto do seu trabalho, que segundo Karl Marx, o fruto do seu trabalho deveria lhe render todos os bônus, mas ele transfere o fruto do seu trabalho, aquilo que ele produz, para o dono desta fábrica, e o dono desta fábrica é que terá lucro em cima deste produto produzido pelo proletariado, mas que não é assumido pelo proletariado. O proletariado aliena-se, transfere o domínio desta propriedade, vende este produto, digamos assim, vende não, transfere ao burguês, que aí sim vai vender e lucrar em cima deste produto produzido pelo proletariado. E por fim, Karl Marx vai tratar de dizer que este sistema, visto de uma maneira fria, ele transforma as pessoas em apenas engrenagens para fazer com que os meios de produção ocorram, apenas engrenagens para fazer com que este processo produtivo, ele possa continuar. Este ciclo de produção continue, uma vez que as pessoas, ao venderem a sua força de trabalho, são encaradas apenas como sujeitos que têm a função de produzir bens, de produzir objetos e de proporcionar a incorporação de lucro por parte daqueles que possuem os meios de produção. Lembrando, isso foi uma análise feita, uma análise lá no início da Revolução, no início da industrialização, mas que hoje nós, com o avanço do capitalismo, já podemos ver de uma outra maneira e entender de uma outra maneira. É perceber que o capitalismo é um sistema econômico vigente que trouxe muitos benefícios, tem sim seus pontos negativos, porém, os benefícios que ele trouxe são muito maiores do que os pontos questionáveis. Mas, esta análise de Karl Marx, ela é importante até mesmo para a gente entender como foi surgindo e evoluindo o processo de produção capitalista. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui, na apostila de vocês, é a página 12, e aí, então, tem aqui um exercício que vocês farão, Organize as Ideias, a charge da página 13. Ok? Então, ficamos por aqui, Alienação do Trabalho, e nos vemos numa próxima aula.